Ô, César! E aí, tudo bom? Chegou amigo dele, um amigão. Ih, ele é segura, tá com a camisa de segurança. Oi, tudo bem? Bom prazer, Alexandre, tudo bom? Tudo bem, prazer. César, tô muito feliz. Sabe aquele esquema lá? Aquele esqueminha lá? Eu já vi, tá tudo certo. Não vai ter problema nenhum pra você, não vai pegar nada. Depois você me liga pra gente resolver aquela paradinha. Não vai dar nada, fica tranquilo. Foi difícil, mas a gente conseguiu. Meu, deu tudo certo, depois a gente conversa, tá bom? Valeu. Tchau, tchau, boa noite. Poxa, boa coincidência. Que negócio? Um negócio da academia lá, que deu probleminha. Como te falei essa semana. Ah, não. Não, não, não. Ele tinha batido o carro. Eu saí de lá. E eu pedi pra ele conversar com o cara lá. César, você tá me enrolando, o que aconteceu? Parabéns, ganhou o segundo. R$ 700,00. R$ 700,00. R$ 700,00. Agora é o seguinte. Se você quer continuar e tentar R$ 1.500,00, você dá quatro espirros. Três tá bom, três espirros. Agora, se você quer parar, dá um gole aí na bebida dela. Valeu, valeu, valeu. Você vai continuar e vai conseguir ganhar. Tô achando que você vai ganhar R$ 3.000,00 aqui hoje, hein? Eu não sei de onde eu vou tirar dinheiro pra pagar essa garrafa dele. Mandou levar o saque nacional? É importado, se ferrou. O quê? Eu não. Agora, você vai começar a ter dor de cabeça. E aí você vai chamar a garçonete que recebeu vocês. Tu vai pedir um remédio pra dor de cabeça pra ela. Tá bom? Quando ela te der o remédio de dor de cabeça, você vai tomar tudo. Você vai tomar três. É pastilha. Não tem nada. É de mentira o remédio. Você toma três. Mas você vai o tempo inteiro reclamar de dor de cabeça. De dor de cabeça. Vamos ver se a gente consegue. E aí você vai conseguir. Sem levar. Não. 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 Tá tudo bem, gente? Tá tudo bem. Por acaso você tem remédio de cabeça? Ai, remédio. Eu tô hoje, tá? Eu vou dar uma olhada lá embaixo. Só um minutinho. Ela vai falar que não tem. Você fala pra ela se virar. Eu preciso de um remédio pra dor de cabeça. O que é isso? César. Eu não tenho lá embaixo. Mas eu vou tentar providenciar pra você em alguma farmácia. Por favor. Você precisa me arrumar. Por favor. Por favor. Tá bom. Você tem? Consegue perguntar? Eu posso verificar. Eu vou verificar. Eu vou ver se algum funcionário tem. Eu vou pedir a me arrumar. Eu vou pedir a me arrumar. Não, não. Mas você arrumar a minha mamãe. Vou estragar. À noite. Só tomar o remédio. Como é que você pede pra mulher comprar o remédio pra você? Você consegue tomar comenta, rostas? A rostas consegue tudo. Tá muito desígnio, você é assim? É tipo o concierge, sabe? Me paga de falar com você que paga. Vai sair embora. Você vai querer me cobrar rostas. Essa brincadeira não vai sair embora. Essa brincadeira não vai sair embora. Você tá fazendo? Você tá fazendo? Não, não é preciso. Eu tô ficando até ofendido. Porque, sabe, parece que eu não sou o cara divertido. Isso que se sente, sabe? Que ideia? César, eu consegui esse com uma moça lá da cozinha. Mas ela falou que é pra enxergue, que vai tomar cuidado que a dosagem é forte. Só pode tomar um por vez, tá bom? Vou tomar logo os três pra ver se passa. Tá bom. Obrigado. É confete. Pode comer tudo. Não, só não. O que você vai fazer só tomar tudo? É de mentira, tá, gente? É pastilha. Toma os três com saquê mesmo. Toma logo o saquê. Toma mais um. Toma mais um. Lógico. Eram quatro? Não eram? Toma os quatro. Já tomou todas as suas. Tá bom. Acho que tomei três só. Só isso não é isso. Hum, aquela dedinha. Hum, só produção. Toma uma pra você. Já você tá dando uma mão de cabeça. Toma uma pra você. Para, cara. O cara rindo ali do sofrimento ali. Nossa. Tá fazendo efeito, cara. Valendo R$ 1.500, hein? Você vai começar a ter ataque de risos. Ataque de risos, porque tá fazendo efeito. Ele tá vermelho também. E ela ri junto. Acho que ela tá mulher velha também. Ai, ela tá chorando de rir. Ela tá chorando. Ela tá chorando. Para de rir. Tenha ataque de risos. Quando ele parar de rir repentinamente. Para, para de rir. Ela tá chorando. Ela tá chorando. Ela tá chorando de rir. Mais um ataque de risos. Mais um ataque de risos. Um ataque de risos. Ela faz muito burra. Vai falar. O César, pega um guardanapo, joga pro alto de tanto rir. Minha pirâmide. Maravilha, não. Ela ficou brava. Ela ficou brava. Joga na outra mesa. Joga na outra mesa. Não, pare, César, pare, depois me loucura. Eu não sei que foi esse remédio que foi ser remédio. Você tá vendo o meu medo, você também tá. Tô, tô. Gente, isso é um momento, pô, a gente tem que ter cafeína. Ó, valendo mil e quinhentos reais é a prova do pedido de casamento, só que não. Você vai ajoelhar nos pés dela, pegar na mão dela, olhar nos olhos dela e falar assim, meu amor, você pode pedir um temaki pra mim que eu tô com vergonha? Por isso que eu já comi? Hoje, olha, completando um ano de oito meses. A gente tá comemorando. Certo? Eu tô me pedindo especial pra você. Diga, lá vem. César. Ai, ele vai ajoelhar. Oi. Ai. Você tá muito doidíssima. Eu não tenho um amigo, ó. É. Mas, esse é o bagulho. Não, mas... Nossa, ela ficou muito brava. Esse cara é um mito. Não, assiste, assiste, olha isso. Não, para, meu Deus. Esse cara é um mito. Ela tá muito brava. Óbvio, gente, foi igual aquele de óleo limpa. Ele é o mito. Ele é o mito. Esse cara é o mito vivo. Esse cara é o mito. Você mandou muito bem. É o mito. Muito bem. Só se você parar de ser esquisito. Nossa. Não, não. Você já teve um pedido especial. Você sempre teve isso, né? Boa. Não sei se que eu vou. César, você tá muito querido, cara. Nada. Só que eu tive. Acho que esse remédio fez bastante difícil. Você ganhou mil e quinhentos reais. Mil e quinhentos reais. De uma maneira mais maluca que eu já vi. Eu nunca vi um cara tão maluco com esse cara. Ele é louco, gente. Ele é louco. Ele é completamente. E olha que quando ele entrou, eu o Capela disse assim, ele não vai topar mais a luta. Acho que ele não vai topar, não. Por favor. Ele quer um temaki. Por favor. Do que quer? Ela vai pedir um temaki. Ela vai pedir um temaki pra ele. Ele ajoelhou. Ele ajoelhou e pediu pra ela. Ela tá pedindo pra ele, ó. César, você já ganhou mil e quinhentos reais. Tá muito próximo dos três mil. Muito próximo. Se você quer tentar os três mil, você tira seu óculos e coloca ele de cabeça pra baixo. Coloca ele errado de novo. Agora, se você quer parar, você toma outro saque. Tá errado, ó. Vai tentar os três mil! Três mil reais! Eu adoro. Todos os que vão até os três mil, eu torço pra ganhar. Gente, a gente não dava nada pra ele. Não, eu não acredito. Ele vai agora tentar os três mil reais. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito, eu amo. César, já valendo os três mil reais... Você vai pedir dois pratos vazios pro garçom. É a festa grega, é a prova da festa grega. Você vai perguntar pra ela se ela já foi a uma festa grega. Que quando as pessoas estão felizes na festa grega, elas quebram pratos. E aí, vocês vão quebrar os pratos e vão dançar. E aí, vocês vão議 o vídeo aqui. Eu quero fazer uma cena brasileira. A história do que é? Do prato. Você pediu dois copos vazios? Dos pratos. Será que ele entendeu o copo? Ele não entendeu o copo. Você falou o copo. Você falou o copo. Não sou resaltado. Aí, um dia que você vai trazendo esse copo. Mas eu acho que eu saquei, né? Não, não estou bem. Olha, eu estou vendo aqui. Ele tenta ir certinho. Não passei como um lobo aqui, né? Que é a celebração hoje em dia. Vai celebrar com o prato. É, vai celebrar com o prato. É, vai celebrar com o prato. O que é isso? Festa. Não, não. Não é o que você está pensando. Festa grega. Festa grega. Conheço. Só que esse... Pode deixar. Esse prato não é grego, no caso. Você sabe disso? Não. Não faça isso. Eu te ensino. Um dia de celebração, a gente quebra o prato e... Sim. Não, você não vai fazer isso. É um dia de festa. Ah, deixa eu quebrar um também. Não, não. 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 Sabrina. Ele vai quebrar. 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 Quebra. Não. Não, não. Não, você não vai olhar. Achei. 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 Vamos. Então. Com certeza. Esse é o prato ideal. César. Não. Esse é o prato ideal. Faz comigo. Cara, gente. Não, não. Não, mas deixa esse prato aqui daqui. Não. Dá aqui o prato. Dá aqui o prato. Dá aqui o prato. Seja normal. Quebra é festa. É festa. É festa. Quebra o prato. É festa do nosso amor. Não, senhor. Ó, gente. Esse é o dia de celebração hoje aqui especial. Não quebrou, mas vamos tentar o outro aqui. Então, vai aí. Vamos lá, hein. Viva. Quebra o outro. Quebra o outro. Todo mundo. Falta quebrar o outro. Quebra o outro. Não dá sorte deixar assim. Vem quebrar. Não dá sorte se não quebrar o outro. Desculpa, gente. Mais um susto aqui. Imagina se acerta no meu pé. Valeu. Eu não tô acreditando. Você mandou muito. Ô, César, eu tô adorando. Você é muito cara de pau. Eu nunca imaginei. Eu tô adorando você. Não, não. O pessoal... Para sério. A próxima loucura vai embora. Não. Para. Chega, tu consegue. Quando o segurança chegar aí, você fala que foi ela ou foi o cara da outra mesa que quebrou. Não, não. Foi ela que quebrou. O que que tá acontecendo aqui? Foi ela que quebrou. O pessoal tá reclamando aqui. Você vai ter que sair daqui. Não, Guilherme. Outro dia você resolveu um problema pra mim. Mas como a gente resolve um problema, você fazendo uma bagunça dessa daqui? Não. Não, não. Você tá pensando o quê? Tem famílias aqui. De celebração, de comemoração. Não, isso aqui não é um casamento grego. Não é uma festa grega aqui. Não é pra fazer essa bagunça aqui, não. Era japonês. Você vai mudar o tamanho do cara. Olha o tamanho do cara. Olha essa. Vou ter que retirar você daqui. Não, não. Eu tô de brincadeira com você, não. Eu vou ter que retirar você daqui, hein. Eu não tô de brincadeira com você. Tá bom. Pode deixar... Se você não sabe beber, tem uma vergonha na cara. Não, não fui eu não. Foi ela. Obrigada. Não tô de brincadeira, hein. Não, não, não. Você é meu amigo. Ganhou três mil! Ganhou! Ganhou! Três mil! Três mil reais! Você ganhou três mil reais! A produção vai aí buscar vocês. Gente, eu vou ter que pedir pra vocês descerem comigo, por favor, tá? Vocês podem me acompanhar? Ai, César, essa é comemoração. Vou te matar na comemoração. Vou te matar! Vou te matar! Vanessa! Ganho! Três mil reais! Você está no programa da Sabrina! Vem aqui, Vanessa! Vanessa! Vocês acabaram de ganhar três mil reais! Nossa, da vida!